Saudações galerinha do YouTube, eu sou o Portugui e tô começando aqui mais um vídeo pra vocês. Hoje estamos aqui com mais um episódio do nosso modo carreira e moleque, estamos aqui em 11º e a gente precisa de vitória, de muita, muita vitória, mano. A gente precisa ganhar, o time conseguiu se fortalecer com o zagueiro na rodada passada, a gente conseguiu por empréstimo, o zagueiro do Washington muito, muito bom. Eu não esperava trazer ele, mas ele veio e agora tá dando uma grande força pra equipe e agora moleque, é hora da gente crescer e ganhar os resultados. Temos uma notícia aqui, recebemos uma proposta de 4.200.000 pelo Bradetton. Eu vendo, eu quero pra vender ele o preço que eles estão pedindo, 11 e aqui, ok? É, pediu 11, se eles pagarem 11 tá ótimo, a gente tem 11 milhões aí pelo nosso atacante, dificilmente eles vão pagar isso. Tem dia de treino, vamos colocar rapaziada pra treinar? Bom, vamos lá, coloquei a rapaziada pra treinar, vamos ver se alguém vai aumentar de overall, overall muito importante aqui, boa, o pessoal treinou muito bem. Foda, ele treinou bem pra caramba, o Gomes ali quase subiu de overall, falta um pouquinho, tá ótimo. Moleque, jogo agora muito difícil, jogo em casa contra o terceiro colocado, a gente precisa de um bom resultado aí, com esse bom resultado a gente vai subir. Vamos lá, vai começar a partida, partida em casa, temos tudo pra ganhar. Ó, já saímos forte aqui com o ataque, tem espaço pra chutar, chuta. Tem espaço pra chutar, chuta, já mostra pra que veio, o negócio aqui é pressionar. Ó, jogou, ganhou do zagueiro, boa pra ele, tem espaço pra chutar, já mostra que é artilheiro do campeonato. Já mostra que é artilheiro do campeonato. Esse aqui sabe fazer gol, moleque. Tabelou ganhando a corrida do zagueiro, estufou o fundo da rede, moleque. Tentei fazer o passe ali, não deu muito certo, agora eles vão ter o contra-ataque, eu tenho que segurar. É o terceiro colocado, esse time é perigoso. Jogou, vamos lá, Gomes, até o final, até o final, moleque. Já sabia, quando eu afastei essa bola ali, já sabia que coisa boa não era. Encarou, já levou pra frente, eita! Vou comemorar antes da hora. Ah, Juzão. Não era hora de se encerrar não, fim do primeiro tempo. Eu não gostei dessa terminada do juiz, hein, não. Mas vamos lá, pro segundo tempo aí, espero que seja melhor. Chegou, passou! Ah, não, ali é pra guardar. Mano, outra bola na cara do gol e eu perco. Vai, faz! Aí, moleque! Aí, isso! Aí, agora foi! Agora foi! Ó, mano, esse moleque joga muito. Mano, esse moleque joga demais. Olha, eu sem palavras. Toda vez que ele tá entrando, ele tá arrebentando com o jogo, hein. Ele e o Fodon foram as minhas melhores contratações. Eu tô achando que ele vai tomar o lugar de titular ali no ataque. Boa, ó, Osborne tem espaço. Fim de jogo, moleque! Conseguimos ganhar do terceiro colocado, velho. Vamos ver se essa vitória vai influenciar aí no time. Vamos ver se a gente conseguiu subir, ganhamos posições. Eu não... O Preston ganhou. É, parece que o Preston tava na nossa frente. Vamos dar uma olhada aqui na... É um jogo da FA Cup. Eu tô pensando... Nossa, a gente conseguiu entrar na oitavas, velho. É um jogo muito importante. Bom, mas eu quero ver uma coisa aqui que é mais importante ainda. Eu quero ver o... A tabela do nosso campeonato. Deixa eu ver. A gente subiu pra oitava. Se eu conseguir mais uma vitória ali, eu já encosto ali pelo menos no quinto. O campeonato tá aberto. Isso eu tô vendo aí. O campeonato tá aberto. A gente tá quase... Nossa, a gente tá bastante pontos atrás do primeiro, mas o campeonato ali tá aberto. A gente tá dez atrás do segundo. Nove atrás do segundo. Bom, é um jogo importante. A gente vai ter que jogar. Tamo nas semifinais... Tamo nas oitavas de finais. Vamos ter que jogar. Bom, colocamos uma rapaziada pra treinar. Vamos ver como foi o resultado dos treinos. É, o pessoal treinou bem, ó. O Foden ali treinou bem. Quase bateu o overall. Faltou pouco pro Gomes. Ali o Zagre tá quase batendo 74. O Berdy tá 72. E o Edwards quase 71. O Foden precisava chegar no 70 logo ali. Bom, vamos elogiar a grande fase aí. Vamos motivar o Nottcan Forest a ganhar. Porque é uma coisa boa. Bom, relatório do goleiro. Olha isso aqui, 90. Esse é lateral esquerdo. Vamos contratar. Deixa eu ver. Eu quero overall alto. 94. Goleiro. Eu já tenho goleiro com overall alto. 94. Goleiro também não. Eu tô muito goleiro. Muito goleiro. Bom, vamos fazer umas mudanças aqui no time. Que eu quero começar com um time diferente. Vamos começar aqui com o pessoal que tá numa fase ótima. E vamos colocar o pessoal que tava de titular ali na reserva ali pra descansar. Porque eles tão cansando muito rápido. Vamos lá. É hora da verdade. Vamos ganhar esse jogo. Boa bola. O time brigou ali. Conseguiu ganhar. Tem espaço. Tentei enfiar de bola ali. Não saiu como eu planejava. Mas recuperamos. Mano, meus passes tão batendo na zaga ali que tá acontecendo. Meu time tá bobo. Ah, mano. Eu não sei. Tipo, parece que a jogada é tão simples ali. Eu tomo uns gols. Nada a ver. Passou. Bradton. Vai encarar. Encarou. Limpou do zagueiro. Mano. Não faz isso. Não é pra fazer um gol ali simples. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. Ah, não. Direto pro bom. Cadê o mesmo? Cadê o mesmo? Tô tentando, pai. Liga a hora. Desperando. Sou um bom amigo. Nem o presente do meu jogo me dá. Tá difícil tirar uma bola deles aqui e conseguir o contra-ataque. Olha o espaço. Olha o espaço. Bola enfiada. Pode ser perigosa. Mano, toda hora. Eu já tô ficando puto com essa linha de fuga. Eu não tô aguentando mais toda hora. Eu tô tomando nas costas. Tira um pouquinho, ó. Vai, Bruno. Não acredito. Se você errar, eu tiro o seu boné. Não acredito no meu boné. Porque você que tá com vergonha do seu cabelo. Vai ter que acertar. Não, então sai. Eu preciso achar alguma maneira pra tabelar essa bola que tá difícil. Eu não tô acreditando. Tá horrível isso. Uhum. E? Meu cabelo não. Meu cabelo não. Pega a bola. Meu cabelo não. Pega a bola. Vou pegar. Calma. Tô demorando. Olha isso. Se ele chutar, eu chutar o seu indicar o seu boné. Olha aí. Ele não chutou. Ele tocou. O meu time tá... Morto. Eu faço pra você? Não, não, não. Tá louco? Isso aqui é jogo de campeonato. Ele tava de final. É agora. Vai, moleque. Só vai. Uhum. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Ah, o que que eu fiz golfei? Não, não, não. Tá difícil aqui demais. Olha aí, amigo. Vai pra ali o monitor aqui, ó. Não. Calma, calma. Deixa eu fazer o gol pra você? Você vai fazer eu perder. Não vou. Você tá perdendo o assunto pro Gano Plot? Vale dinheiro isso aqui. Ó. 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 Goleiro! Tô achando que eu não vou conseguir um empate até o final. Não, não, não. Tá de sacanagem. Ó, sobrou. Meu Deus, o meu goleiro fez um milagre. Vai, Gomes. Vai, Gomes. Vai, Gomes. Vai, Gomes. É sua, moleque. Cortou. Nossa, que drible da vaga lindo. Pro espaço. Mano, ele deu um drible ali sensacional. Boa bola pro Bradton. Cruzou. Um gol. Não. Ah, moleque. Tá lá. Tá lá. Que bola eu achei, velho. Um a um no finalzinho. Quem sabe no finalzinho. Quem sabe no finalzinho. É pra ganhar. Tentei esperar o meio campo passar ali na corrida. Mas não deu muito certo. Ó. Que bola que sobrou. Pro Bradton. Como você me perde uma bola. Foi um presente. Tirou do soco ali. Tirei tudo quanto é jeito. Momento crítico. Finalzinho de jogo. Tô tentando tocar a bola aqui pra ver se sai alguma coisa. Mas tá difícil. Não perde aí não, criança. Agora, agora ferrou com tudo. Agora ferrou com tudo. Vai. Tudo vai deixar bater os pênaltis. Não. Eu não acho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, cês tá maluco. Não, 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 chutei. Não, 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 chutei. Não, não, chutei. Peraí. Estamos preparados aqui, ó. Peraí. Não, acabou o jogo. Eu não entendi. Acabou o jogo. Achei que fosse pros pênaltis. Peraí, ficou um a um. O que vai acontecer? Ah, jogo de ida e volta agora. Peraí, eu não entendi. Calma aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu tô entendendo. Você perdeu, amigo. Eu não perdi. Ficou um a um. Acho que vai ter mais um jogo. Perdeu. Não perdi. Eu tô aqui, ó. Eu não entendi nada. Eu acho que eu classifiquei. Eu acho, né? Eu espero ter classificado. Eu espero, né? Porque, meu Deus do céu. Bom, se não classifiquei, eu acho que vai ter o jogo de volta agora. Tem o segundo jogo pra gente poder se classificar pras quartas de finais. E agora eu vou comer com esses caras aqui que estão loucos, estão querendo me matar. Bom, mas é isso. Se você curtiu mais um episódio aqui do Modo Carreira, não se esqueça de deixar o like. Inscrever no canal e invita a família chefe de mim. Agora eu vou indo nessa. Um forte abraço. Falou. Fui.